O Parlamento açoriano aprovou por unanimidade, no dia 20 de abril, uma moratória à extração de minerais em mar profundo, até 1 de janeiro de 2050. A proposta foi apresentada em conjunto pelo Bloco de Esquerda e pelo PAN. A mineração do mar profundo tem estado em discussão a nível mundial como uma forma para satisfazer as necessidades ligadas à transição verde e digital. A proposta do Bloco de Esquerda e do PAN lembra que cerca de 99% do mar dos Açores é concebido como um mar profundo, alcançando uma profundidade média de 3 mil metros, visto por isso como um local privilegiado para a ocorrência de campos hidrotermais e de fontes hidrotermais, os habitais mais singulares da Terra, comunidades únicas de enorme riqueza de ecossistemas e endemismos, um oásis de vida no oceano profundo, onde, segundo algumas teorias, a própria vida pode ter sentido a sua origem. Esses locais possuem características biológicas, geológicas, químicas e hidrotermais particulares, variáveis de campo para campo hidrotermal, de grande interesse para a investigação científica, amplamente reconhecido pela Comunidade Científica Mundial. A par da singularidade dos ecossistemas, o interesse externo pelas fontes hidrotermais recai na existência de matérias geológicas de interesse comercial. Diversas investigações demonstram que as fontes hidrotermais libertam fluidos com quantidades massivas de sulfitos, ricos em metais como o cobre, chumbo, prata, zinco, ferro e ouro. A mineração em mar profundo é realizada para extrair minerais como o cobre, o cobalto, o níclo ou o manganês. Os impactos desta atividade ainda não são conhecidos, havendo o receio que leva à destruição de ecossistemas marinhos.